O mais importante aí é ver que ele saiu de um parque gráfico, que era uma gráfica pequenininha, de seis funcionários, seis colaboradores, imprimia panfleto, imprimia lista de preço de pizza, do mesmo jeito que todo mundo, acho que são 15 mil gráficas em São Paulo, e deixou de ser essa empresa para ser uma empresa de tecnologia, que hoje tem quantos por cento do teu mercado? Hoje a gente é líder do mercado, tem o dobro do segundo colocado, a gente fala que do nosso mercado a gente tem mais ou menos uns 45%. E isso aconteceu em quanto tempo, Marcos? A gente está falando, essa virada foi... Essa virada foi de 2004 para cá. Seis anos. Seis anos, hoje a gente saiu de seis colaboradores, hoje estamos com 216. Então, compramos um pouco. Para vocês verem que os negócios tradicionais estão mudando, mas se você tiver, no caso do Marcos, uma visão para o cliente, para a oportunidade, eu acho interessante, nesse grupo de dez pessoas, dez empresários que estão no Startup Brasil, nove deles têm uma visão muito aguçada de olhar para um mundo um pouco maior. Eles não olham só para o próprio umbigo, mas eles olham para um mundo um pouco maior. Ou seja, o que a sociedade está querendo, o que os clientes querem. E isso que é o grande driver deles criarem coisas novas. Eu vou gastar 42 segundos com o vídeo, mas antes disso, obrigado, Pedro, pelo convite. HSM, pessoal. Bom, pessoal, rapidamente, vou realmente ser bastante sucinto, porque o Marcão já usou todo o tempo. Ele é assim mesmo, esse menino, viu? Então, é o seguinte, pessoal, eu comecei, acho que é uma... Comecei com 17 anos, vendi os ovos de Páscoa que não existiam, 2 mil ovos de Páscoa. Meu tio me emprestou 500 dólares, fui lá e me virei, aprendi a fazer os ovos de Páscoa, entreguei os 2 mil ovos. Também muito comprometido com os clientes, que o fabricante, o nosso amigo Osmir, eu vendi ovos que não existiam. A lista de preços deles começava em 100 gramas até 1 quilo. Eu tirei pedido de 50 gramas, porque os preços eram proporcionais, 100 gramas era 10% de 1 quilo, imaginei que 50 gramas fosse 5%. Foi o maior erro, que talvez tenha sido o maior acerto da minha vida, ter vendido os ovos que não existiam. E para chegar hoje, a Cacau Show, essa é uma semana muito especial na minha vida. No próximo sábado, sexta passada, eu completei 40 anos, e o meu plano era fazer 40 anos e inaugurar a loja número 1000. Então, no próximo sábado, a gente está fazendo um grande evento para inaugurar a loja número 1000. Estou muito feliz por isso. Obrigado. Muito obrigado. E isso, na verdade, começamos pequenos, tivemos sonhos. Há oito anos atrás, abrimos a primeira loja, a empresa tem 23 anos. Para abrir a primeira loja, antes a gente passou pelo canal tradicional, vendeu para supermercado, para grandes redes, como o Mapping, que acabou fechando e deixou uma dividazinha lá com a gente. Lojas brasileiras, que acabou fechando e não deixou uma dividazinha com a gente. Isso é bem importante deixar claro. O empresário correto daquele que, às vezes, não é tão correto assim. E aí a gente acabou criando esse canal de franquias, muito mais por necessidade mesmo, porque a venda porta a porta era um canal onde nós vendíamos com revendedores que vendiam avon, Natura, etc. E resolvemos fazer a nossa loja, porque é onde a marca podia ter uma experiência, a gente podia oferecer para o consumidor uma experiência de consumo. E, até então, o paradigma do mercado, existiam chocolates caros e sofisticados, existiam chocolates de massa, aqueles bombons rosinhas, ou aquele chocolate branco muito gostoso, mas que eram produtos de massa e de alta produtividade, baixo preço, qualidade estándar, contra o outro mercado de baixo volume, alta qualidade e altos preços. Então, a proposta da Cacau Show, o nicho de mercado, que naquela época eu não sabia que tinha esse nome bonito, para mim era só uma oportunidade mesmo, foi encontrar esse mercado para vender produtos de excelente qualidade com preços democráticos, quer dizer, qualidade similar aos chocolates finos, artesanais, e preços mais próximos dos chocolates de grandes volumes. Eu era muito jovem, pude investir nessa receita, reinvestir de forma constante todo o look que a gente tinha, ninguém entendia direito como é que a gente fazia aquilo, mas, basicamente, era apostar numa tese. Eu enxerguei esse segmento. E a gente tem conseguido fazer um trabalho, acho que bastante razoável, nesses últimos anos. Acabamos de abrir a loja em Roraima, hoje estamos em todos os estados do Brasil, conforme eu disse, mil lojas. A gente está fechando esse ano um faturamento de 400 milhões de reais, uma empresa com bastante pé no chão. E é isso que a gente tem feito nesses anos. Esse filme, eu quis começar ele, que foi, acho que ele mostra muito do espírito empreendedor. Há duas semanas, a gente foi gravar com a Cine, que é uma produtora excelente, que faz os comerciais de Havaianas, uma grande produtora. Eles foram gravar o nosso filme de Natal. Isso acontece dentro lá da nossa fábrica, porque a gente monta uma loja lá, especial, para fazer isso. E esse filme, gente, nasceu de um improviso, entre uma cena e outra, eu pegava algum chocolate lá, e chamava a câmera e ficava brincando com chocolate. E saiu essa coisa maravilhosa. Eu até falei para eles, por favor, não me leve a mal, mas acho que a gente não vai colocar o filme da loja, e vamos colocar esse no ar. Na verdade, isso é uma brincadeira, é claro que a gente vai colocar o filme da loja, porque é Natal, Panetone, nós vamos fabricar 2 milhões de Panetones para esse Natal, então, precisamos de vender. Alguém conhece que o Panetone é recheado de trufa, não? Alguém ficou sem o ano passado, não? Ficaram, né? Então, esse ano a gente está quase dobrando a produção, mas vê se corre, por favor, que se Deus quiser vai acabar, viu? Tem novos sabores. A gente tem investido muito em novidades, desde quando eu fui a primeira vez, há 15 anos. Aliás, aconteceu uma coisa deliciosa a mês atrás, porque tem uma empresa chamada Barrie Kalebo, que é a empresa que o Zé me levou lá para visitar na Bélgica, porque lá na Bélgica existem dois fabricantes de massa de chocolate, e todas as chocolaterias, como Godiva, Newhouse, etc., eles não fabricam a massa de chocolate, eles fazem os recheios, compram da Barrie Kalebo, né? Então, os chocolates são todos meio parecidos, só o recheio que muda. E a Barrie fez uma fábrica aqui no Brasil, inaugurou há meses atrás, e não me convidaram para essa festa. E tive a honra de me convidarem para sentar na mesa do dono, quando ele ficou sabendo que eu fiz o curso de chocolate lá, há 16 anos atrás. Foi realmente... A vida tem sido muito generosa comigo, as coisas têm tudo voltado, o que a gente tem feito tem tudo voltado, né? E é isso, pessoal. A gente tem inovado muito, porque nós temos um concorrente que tem 60 anos a mais do que nós, que é sinônimo de chocolate sofisticado. E como é que a gente tem conseguido ganhar muito mercado? Fazendo diferente. Então, acabamos de lançar um produto salgado, um stick salgado, coberto de chocolate, chamado exótico, uma experiência sensorial muito interessante. Somos... A trufa, para nós, é um grande produto. Então, panetones recheados de trufa, sorvete recheado de trufa, ovo de páscoa recheado de trufa. Agora, no dia dos namorados, fizemos um creme de massagem de trufa, onde você podia massagear sua companheira, seu companheiro, e depois experimentar o creme. Ainda bem que você não distribuiu esse aqui, né? É. Foi especial. Quer dizer, é isso, né? É oferecer para o consumidor produtos de... Ah, e tinha um kit mais especial que ainda vinha com o livrinho do Kama Sutra, tal. Mas era uma coisa bem embaladinha, bem fechadinha, porque tem muita... Não explica muito, né? É, tá ficando pior, né? Parei, parei, parei. Mas essa é a ideia, né? É proporcionar ao consumidor momentos memoráveis, experiências memoráveis. E é isso que a gente tem feito nesses últimos 23 anos. Bom, já que o Marcão falou muito, eu vou falar pouco, e aí eu fico aqui à vontade... Tá brincando? Eu só vou te encher. Fico aqui à vontade para responder as perguntas, o que vocês ficarem mais pertinentes. Saúde e palmas para ele também. Obrigado. Obrigado.